Você já é mais solto, tá nem aí? É pra caramba. Tô vendo aí que você é solto pra caramba. Dá pra ver, a gente percebe a diferença, né? Combinou com o seu cabelo, mano. Ela tava aí pra você. Falei, Deus quer assim, né? Mas seu cabelo era de outra cor, não era? Sempre foi azul? Era branco. Dá pra ter azul agora. Mas sempre foi azul. Tipo, no crescimento, tava todo azul. No crescimento? Até hoje usufrui, né? Mas por que você quis pintar de azul? Por causa da foto do perfil, pô. É um pouquinho azul. Ah, é verdade. Eu ia perguntar isso. É verdade. Porque ele tem uma foto, o perfil dele tem uma foto com touca de natação. A gente fez um teste, a gente foi num local. Eu fiz um chapéu. Aí ninguém parou pra falar comigo. É, eu tirei o chapéu. Mano, parecia que tipo assim, roda do pessoa, pô. Porque tipo, cabelo azul é muito marca, tá ligado? Porque a galera compartilha e fica vendo a carinha azul, né? Então tipo assim, mano, vira marca, né? Querendo ou não, é uma parada que marca. Então eu fico sofrendo até hoje essa parada. Mas se é sua marca, por que você tem uma foto com touca de natação no Instagram? Vai ter que tirar... Sei lá, que eu ia mostrar. Mas brincadeira. É porque a foto do perfil era eu criança com a touca azul de natação. Eu indo pra natação, pô. Aí tipo assim, depois que eu mudei pro Lucas Vral, que eu repeti a foto, mais velho. Aí mó Photoshop pro caramba. E botei a touca de novo. Foi mó moito pra fazer essa foto, pô. Porque a galera tem que reproduzir a foto. Agora você tem que tirar uma foto assim, ó. Botar assim de perfil. Como? Atual. Não. Atual. Atual. Com cabelo azul. Pra ficar mais ainda, marca. Eu tenho medo, mano. A foto do perfil é uma parada tão marcante, tá ligado? É, eu tava com uma desde 2000 e... Vixe, desde que a gente se conheceu, né? Uma que nem tinha assim a minha cara rindo, assim. Era um print de um vídeo. Eu falei, caralho. Eu também preciso pôr uma de bonezinho laranja lá, que é como eu gravo um vlog e tal. Aí troquei. Troquei o Instagram, o engajamento aumentou. Jura? Falei, pô, porque agora tá mais fácil de identificar, que sou eu, sabe? Eu acho que... Que foto, eu vou até olhar qual que é a sua foto. É, agora eu tô com um bonezinho laranja. Será, mano? Agora eu fiquei nervoso. Aí eu falei, quer saber, então? Já comprei um assaveiro laranja, agora eu só vou lá de laranja. Comecei cenoura na rua, eu... Que foto que é essa aqui mesmo? Eu tirei lá no estúdio. Espera aí, tu não segue? Você não segue... É, não me segue. É, não pode delas. Ah, ufa. É, a gente brigou e eu não... Ah, eu sigo elas, né? A gente não vai seguir. Mas a gente só segue duas pessoas. Podcast desgraçado. Se você quer que eu segue todo mundo, vou te seguir, vou te seguir, vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Não dá um follow, né, gente? Se não for pra interagir, nem me siga, né? Não dá um follow, por favor, que a gente tá tentando... Mostra a foto aí, pô, a do... A do padre. Nossa. Obrigado.